Você que é mãe e tem dúvidas em relação ao cuidado do seu filho, tem preocupações com relação a isso? Eu sou doutora Luciana, eu sou psiquiatra, eu tenho uma especialização em psiquiatria da infância e da adolescência e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nesse período de férias, o que acontece? Aumenta muito o convívio da mãe com a criança ou de outro cuidador com a criança e com isso, a pessoa que está cuidando fica se sentindo mais angustiada, mais insegura, mais preocupada. Será que eu estou dando o cuidado adequado? A criança às vezes manifesta alterações de comportamento, alterações emocionais que chegam a gerar culpa em quem está cuidando. E para a pessoa se sentir um pouco mais aliviada, a gente vai chamar atenção para um conceito de um psicanalista infantil e pediatra também, que chamava Winnicott. E ele trouxe o conceito de mãe suficientemente boa. Não é aquela mãe ideal, que faz tudo corretamente, que fica 100% do tempo dedicando a criança. Não, é uma mãe que falha. Falha, mas não falha tanto a ponto de gerar traumas na criança. E isso é a maior parte das mães. Então, eu estou falando isso para as mães se sentirem um pouco mais seguras no cuidado com a criança, se permitirem falhas e não tentarem corresponder às expectativas sociais, que são romantizadas. Mãe é só amor, mãe é só dedicação, abnegação. A gente sabe que não é só assim. Você quer tratar mais sobre esse assunto, ficou com alguns questionamentos? Eu trabalho com atendimentos da mãe, da criança, e muitas vezes eu atendo a mãe e a criança juntos para acompanhar esse cuidado. Você pode marcar uma consulta aqui comigo.